As 16 jovens debutantes já concluíram os ensaios e estão prontas para a tão aguardada festa. Além dos preparativos para o evento, elas também tiveram a oportunidade de vivenciar momentos de aprendizado. Então, o trabalho de desenvolvimento vem há semanas acontecendo, onde é conversado com elas e orientado questões de saúde, de violência, de vícios, instigando elas no sentido profissional. Elas tiveram uma oficina onde elas aprenderam a fazer doces, onde elas podem comercializar, como que elas podem comercializar, quanto custa alguma coisa que elas desejam fazer, por exemplo, produzir em casa, o quanto elas podem ganhar em cima daquilo, como vender, como usar as redes sociais para vender, como usar as redes sociais no sentido pessoal e profissional, como trabalhar os deveres como civis na sociedade, o entendimento da sociedade civil como um todo, através desde a associação de bairro, a reunião de bairros, qual é o nosso dever também como pessoas na sociedade. Então, várias pinceladas de diversos assuntos foram trabalhados e tratados com ela nos sentidos de fortificá-las como pessoas. De acordo com a vice-prefeita Ângela Padoan, inicialmente o projeto estava suspenso devido a cortes de gastos. No entanto, a festa de debutantes tornou-se possível graças a uma parceria público-privada. Graças aos apoiadores, hoje esse projeto está saindo a custo zero para a prefeitura, então, mostrando que a união do público-privado é benéfica e ela traz projetos, ela possibilita projetos que fazem a diferença na vida das pessoas. Outro aspecto destacado por Ângela é que, neste ano, cada debutante vai ter uma madrinha, designada para acompanhá-la ao longo do seu processo de desenvolvimento. Esse ano nós temos madrinhas acompanhando de forma direta, ou seja, uma madrinha para cada uma das meninas que está podendo se aproximar. Houve diversos encontros com as madrinhas durante todo o curso preparatório, as madrinhas puderam estar presentes, algumas assistiam algumas aulas, almoçavam, tomavam café, estavam presentes em algum momento. Muitas delas trouxeram para dentro das suas casas, foram até as casas das meninas para conhecer cada uma no desenvolvimento da sua relação interpessoal com as meninas, mas trazendo algo diferente. A ideia das madrinhas é que essas meninas possam ter mulheres para se inspirar de diversas áreas, de diversas profissões, para que elas possam ter contatos e saber que é possível alcançar, que a preparação profissional e a preparação através do estudo é importante e é o que define elas.